Olá, meu bem! Meus, meus, todos vocês são meus, meus amores! Pois é, chega a me amostrar agora com a minha flor. Gostaram? Estão gostando? Pois é, vamos lá! Hoje vamos ter uma aula diferente, mas antes de começar a nossa aula, a postura, a garrafinha de água, porque a minha, ó, ceinha de água, que é pra provanha não puxar minha orelha, tá? Até porque a garganta da própria pés de água o tempo inteiro, não é isso? A postura, toda arrumadinha aqui, toda trabalhada na postura. E vocês, já arrumaram o material, já colocaram o caderninho aí? Dúvida, o que é que eu faço? Ó, anota aí no meu caderno para quando eu me encontrar com o meu professor da turma, eu, ó, passar as minhas dúvidas para ele. Pois é, já se inscreveram no canal da Seduc, gente? Se inscreve lá, olha, sininho das notificações. Gostou de alguma parte da aula? Você pode voltar lá. Pois é, as aulas irão ficar lá, disponíveis para vocês. Basta voltar lá. Gostei daquela aula? Gostei. Vou voltar lá. Quero voltar lá para aquela aula que fala sobre Maria Quitéria. pode, ó, é só ir lá no YouTube. Gostei tanto da aula, quero mostrar aqui para os meus responsáveis, para eles verem a quantidade de coisa bacana que a Pró Maria passa aqui, né, de conteúdo para a gente. Pois é, de conhecimento e conteúdo. Então, ó, gostou de alguma coisa? Quer revisar alguma coisa que vai ajudar vocês aí, né, na resolução das atividades? É só para dar, ó, passadinha lá no Instagram. E já, ó, Instagram, lá no YouTube, é para estar pensando no Instagram. Mas, né, se gostou também de realizar alguma atividade, pode tirar uma foto e marcar a gente o quê? Lá, ó, marca o perfil da Seduc lá no seu Instagram, compartilha essa imagem para a gente. Tá bom? Porque a gente quer, assim, saber da vida de vocês. Quer saber o quê? Olha, tá gostando? Estão gostando das aulas? Pois é, a Pró Maria ama esse momento aqui com vocês. Olha, chega, fico com saudade, né? Que a Pró Maria está sentindo saudade de vocês agora. Então, vamos começar aqui a nossa aula de linguagens. Pois é, nossa área de conhecimento. Mas a nossa aula de hoje vai falar sobre um outro assunto. Os Jogos Olímpicos. Pois é, acabamos de passar aí, né, pelos Jogos Olímpicos. Nossa aula aí de número 22. E vamos olhar aqui. Vocês sabem aí o que de fato, né, são os Jogos Olímpicos? Sabem como é que surgiu isso aí? Será que é uma coisa de tipo, sei lá, 100 anos, 50 anos para cá? Pois é, iremos aprender aqui sobre os Jogos Olímpicos. E até, inclusive, sobre esse símbolo aí que a gente olha e já entende que se trata do quê? Dos Jogos Olímpicos. Está aí, certo? Bom, nossa aula de número 22. O nosso spoiler aí que está mais do que na cara hoje, né, gente? Nossa área de conhecimento interdisciplinar linguagens. Pró Maria, mais uma vez aqui, juntinho com o terceiro ano. Bom, considerado o maior evento esportivo do planeta. E você pode dizer, ah, não, Pró, não é não. É a Copa do Mundo. Não, não é. O maior evento esportivo do planeta, não é isso? É quem? Ó, os Jogos Olímpicos. E tem como objetivo estimular a competição sadia, tá, gente? Entre os povos dos cinco continentes. Olha, pois é. E cada um, gente, desses aros aqui representa o quê? Um dos continentes, certo? A Europa, a Ásia, a América, não é isso? A Oceania e a África. Bom, como já dizia, né, o barão Koubertsin, Pierre Koubertsin, considerado o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. A gente vai entender por que ele é o fundador dos Jogos Olímpicos aí da Era Moderna. O importante, gente, não é vencer, mas competir. E o quê? Com dignidade. A gente sabe que aquela sensação de vitória é muito boa, porém, vamos parar pra pensar, né? Será que todos os atletas conseguem chegar aos Jogos Olímpicos? Pois é, não, não conseguem. Então, só o fato de você estar em um evento desse, né, um evento mundial, e estar competindo, já é uma grande vitória, e como, né, Pierre de Koubertsin diz, o importante não é vencer, é competir. E competir o quê? Com dignidade, sem trapacear. Pois é. Bom, de acordo com a mitologia grega, não é isso? O herói Hércules. Quem aqui já ouviu falar sobre Hércules, né? Um homem de uma força, ó? Enorme. Bom, Hércules, ele criou as Olimpíadas por volta de 2.500 antes de Cristo. Como assim, sabemos, né, do nascimento de Jesus Cristo, mas, obviamente, que antes do nascimento dele, existiam o quê? Ó, outras histórias, outras coisas que aconteceram. Pois é, então começa a contar 2.500 anos antes de Cristo, daí muito tempo, não é isso? Bom, por volta de 2.500 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, para homenagear o quê? O seu pai. Quem era o pai de Hércules? Zeus. Bom, contudo, os primeiros registros históricos das Olimpíadas são de 776 antes de Cristo, quando os atletas vencedores começaram a ter os seus nomes registrados. Então, bom, o que se, né, o que conta a história aí, né, na mitologia, é que Hércules criou aí os Jogos Olímpicos 2.500 anos antes de Cristo para homenagear o seu pai, no entanto, né, só quase aí 2.000 anos depois é que se tem algum registro, que tem alguma coisa que é palpável, que não é lenda aí, né, sobre os Jogos Olímpicos, que são os primeiros registros. E por que que tem esses primeiros registros? Porque os primeiros atletas vencedores, né, começam a ter os seus nomes o quê? Registrados, né? Eita, desculpa, gente. Nessa época, os reis de Ilha, né, de Esparta, de Ilha e de Esparta e de Pisa, aliaram-se para que durante os Jogos houvesse trégua sagrada em toda a Grécia. Pois é, nesse período aí, o que seria essa trégua sagrada? Pode todo mundo aí, né, para as competições, porque não iremos invadir território nenhum. Então, era um período o quê? De paz, onde as pessoas poderiam ir para esses eventos, poderiam comemorar aí as vitórias e que nesse período não haveria o quê? Guerra. Legal, o ideal seria que não houvesse guerra em período algum, mas se eles estavam aí, né, dando essa trégua, ainda bem. Bom, a aliança foi realizada no Templo de Hera, localizado no Santuário de Olímpia. Essa é a origem do termo Olimpíadas. Olha só, a aliança foi realizada aonde? No Templo de Hera. E, né, o Templo de Hera fica localizado em um santuário de nome Olímpia, por isso que Olimpíadas. Sabiam disso? Pois é, promaria aqui cheia de cultura para vocês. Já isso aí, né, essas Olimpíadas o quê? Antigas. Na Era Moderna, né, Atenas foi a cidade que sediou a primeira Olimpíada da Era Moderna, em abril de 1896, com delegações de 14 países. Ao todo, tinham o quê? 241 atletas que competiram em nove modalidades. Aqui, ó, lembra que a Pró falou, né, que cada aro desse representava um continente? Pois é, olha aqui, né, trouxe essa imagem justamente para exemplificar aí para vocês. Cada desenhozinho desse aqui, né, é de um continente. Bom, desde essa época, né, os Jogos Olímpicos passaram a ser realizados de quatro em quatro anos, não é isso? A exceção de 1914 e 1918 e 1939 e 1945, quando ocorreram a Primeira e Segunda Guerra Mundial, respectivamente. Sendo que, né, o ano passado, né, o ano de 2020, seria um ano com Olimpíadas. No entanto, não tivemos por conta da pandemia e a Olimpíadas que seria realizada no ano passado foi realizada esse ano, aí obedecendo vários protocolos, não é isso? De combate ao Covid, né, ao Covid-19. Pois é, e aí, né, tivemos aí mais uma novidade, mais uma Olimpíada que foi adiada, ela não foi suspensa, tá? Bom, a Pró vai ler um texto aqui para vocês e, à medida que ela for lendo esse texto, ela quer que vocês comecem a refletir sobre as informações e a pensar sobre o que tem aí, né? Então, vamos lá. Olimpíadas de Tóquio 2021. A Pró até, inclusive, já explicou porque que não aconteceu aí no ano de 2020, não é isso que tivemos aí, a Olimpíada de Tóquio 2021. Bom, mulheres brasileiras conquistam o melhor resultado da história. Foi um texto escrito por Juliana Gragnani em 8 de agosto de 2021. As atletas brasileiras brilharam em Tóquio, fechando os jogos com o melhor desempenho até agora em todas as Olimpíadas que participaram. Elas subiram ao pódio em Tóquio nove vezes, antes cinco vezes no Rio em 2016. O maior número até agora havia sido em Pequim, nos Jogos de 2008, quando levaram sete medalhas para casa. E também levaram a maior quantidade de medalhas de ouro para casa. Três. Bom, a ginasta Rebeca Andrade, de 22 anos, levou a medalha de ouro na disputa de salto. Martina Igrael, de 30 anos, e Karena Kunze, também de 30, conquistaram o bicampeonato olímpico na vela. A nadadora Ana Marcela Cunha, de 29 anos, finalmente colocou a medalha olímpica de ouro ao lado das várias medalhas de campeonatos mundiais que já tinha. Em relação ao total de ouros que o Brasil leva para casa, as mulheres também se saíram muito bem. Três das sete medalhas douradas obtidas pelo Brasil em Tóquio. Das 21 medalhas com as quais o Brasil volta para casa, nove foram conquistadas por mulheres ou equipes de mulheres. Esse número representa 41% do total, ou seja, quase a metade. E aí, o que vocês acham sobre tudo isso aí? As novas modalidades, como surf e skate, engordaram o número total de medalhas que o Brasil conquistou. E Raíssa Leal, a skatista de apenas 13 anos, contribuiu para o ótimo desempenho das mulheres, subindo ao pódio em segundo lugar. E aí a Pró está falando aí só sobre esse desempenho das mulheres. E por que, Pró, que a gente está falando sobre tudo isso aí, sobre esse desempenho das mulheres? Por que, gente? Hoje, atualmente, a participação das mulheres nas Olimpíadas é algo bastante comum. É comum que a gente veja aí, ah, não, o vôlei feminino, o futebol feminino, né? As ginastas, aí, estamos vendo aí uma imagem de três mulheres que participaram aí das Olimpíadas. Bom, a grande questão é que nem sempre foi assim. Bom, por que que nem sempre foi assim? Porque se atualmente elas estão presentes em todas as modalidades, é porque lutaram para que esse espaço, ele fosse conquistado depois de muito tempo e esforço. Então, não decidiram, ah, não, a partir de agora as mulheres vão competir. Elas lutaram e lutaram muito por esse espaço. Inclusive, lutam aí até hoje, né, por uma valorização. Inclusive, Marta aí, que é jogadora, né, de futebol, faz parte da seleção feminina de futebol, luta constantemente pela valorização. E hoje, as mulheres do futebol, né, elas ganham o equivalente ao que os homens ganhavam, gente, há quase 60 anos atrás. Então, as mulheres jogam, né, futebol, no entanto, não tem a mesma valorização. E a Pró tá dando aqui o exemplo do futebol, mas, no entanto, existem aí, né, várias modalidades que as mulheres estão, estão ganhando, mas que não tem a mesma valorização. Inclusive, nem tem patrocínio, precisam aí se custear para conseguir, né, chegar em locais como as Olimpíadas. Então, essa discriminação com a mulher não é só no dia a dia, o que já é lamentável e muito lamentável. Ela chega aí, né, até os esportes. Então, só lembrando, né, que mulheres e homens possuem aí os mesmos direitos. Na Grécia Antiga, lembra que a Pró falou, né, que as Olimpíadas, elas não são só, né, essa Olimpíada moderna que a gente conhece, que existia aí as Olimpíadas o quê? Na Grécia Antiga, tipo, quase 800 anos antes de Cristo, que é o que se tem resisto, mas que se imagina que se acontecia aí, né, pelas lendas, até o quê? Que é 2.500 anos antes de Cristo. Bom, na Grécia Antiga, as mulheres não podiam sequer assistirem aos jogos. Ah, pois é, não assistiam aos jogos, né? E, mas, peraí, elas não assistiam aos jogos? Pois é, tinha a possibilidade de uma sacerdotisa que ela iria lá só e somente enquanto, só para entregar a premiação, mas nada de assistir, nem de torcer, nem nada. Isso aí era destinado, único e exclusivamente, aos homens. Na Era Moderna, né, que foi aí marcada pelos Jogos em Atenas, no ano de 1896, as mulheres começaram a assistir às competições, mas era só assistir. Podia ir lá assistir, até torcer, mas elas não pediam, não podiam o quê? Competir, pois acreditava-se que elas não tinham preparo físico adequado. Imaginava-se que, ah, não, a mulher é frágil, ela não vai poder competir aqui como um homem, tá? Então, as mulheres não aceitaram de braços cruzados a proibição de participação nas Olimpíadas. E ainda, em 1896, um dia após a primeira Olimpíada da Era Moderna, houve um protesto. Pois é, acreditem, eu estava falando de Marta agora, não foi isso? E olha só a imagem de Marta aí. E aí, olha só, né, as mulheres já vêm aí, ó, imagine só, por quê? O meu corpo é frágil? Mas não tem a mesma estrutura aí de um homem aí, alguém teve uma ideia de fazer um protesto. Por quê? Porque nós, mulheres, não aceitamos as coisas assim, né, simplesmente de braços cruzados. Ah, vou aceitar só por aceitar, não. E aí, o que foi que aconteceu? A atleta, Stamart Revich, correu o percurso, né, da maratona em uma das modalidades mais tradicionais das Olimpíadas, no dia seguinte, a corrida oficial dos homens, como forma de protesto, para mostrar que mulheres também podiam, o quê? Participar dos Jogos Olímpicos. Qual foi a sacada dela? Não querem me deixar participar. Participar, beleza, não querem, não querem. E aí, teve lá a maratona, né, que obviamente, se as mulheres não podiam participar, só tinham os homens. E aí, o que foi que Stamart pensou? Tá, já sei. Todo mundo já tinha competido num outro dia, olha o que ela tem aí. No dia seguinte, ela foi lá, pronto, agora eu vou mostrar que as mulheres também são capazes, tanto quanto os homens. E ela foi lá e fez exatamente a mesma prova, completou a prova e mostrou, olha, as mulheres também podem competir. Elas também devem ter o seu espaço aqui. Bacana a história, né? Bom, um tempo depois, né, nas Olimpíadas, olha só, vamos aqui, vou até voltar para vocês. Olha só, quando foi isso, ó. Deixa eu voltar mais um pouquinho, aqui. Um dia após a primeira Olimpíada, ó, 1896, ó, na próxima, desculpa, em 1900, na próxima Olimpíada, quatro anos depois, né, um tempo depois, nas Olimpíadas de 1900, em Paris, as mulheres puderam participar das competições, mas não ganhavam medalhas iguais aos homens, apenas um certificado de participação. Aí, agora eu vou perguntar para vocês. Peraí, os homens iam lá e competiam. Chegava no final, tinha lá a medalha. Por que que a mulher, ela foi possibilitada de competir? Né? Ah, não, agora eu vou deixar você competir. Como se, né, não tivéssemos aí esse direito. Tá, a mulher vai lá competir. E aí, ela não recebe medalha. Recebe apenas um certificado. Eu vou te dar aqui um certificado para mostrar que você competiu. Não tinha medalha para as mulheres. Mas aí, o caminho estava sendo o quê, ó? Trilhado para o quê? Para dias melhores. Bom, nesta edição, né, 22 mulheres, nessa edição de 1900, 22 mulheres competiram nas modalidades de golfe e do tênis, pois o Comitê Olímpico Internacional considerou esse esporte mais adequado por não haver contato físico. Então, o que é que? Para quem não sabe o que é golfe, tá? Golfe, pesquisem aí, né? É um esporte onde você usa um bastão e uma bola minúscula, uma bolinha pequena, né? E aí, você faz o quê? Dá tacada, vai batendo e essa bolinha vai indo até cair um determinado buraco. Pois é, tipo uma sinuca, só que uma sinuca em pé, né? Uma sinuca que você faz no chão, ao contrário aí da sinuca que a gente já conhece. E a outra modalidade foi justamente o tênis, né? Isso? Esse aí da raquete. Aí, a prova vai perguntar para vocês. A moça correu lá em protesto, em 1896, na primeira Olimpíada, e aí, quatro anos depois, disse, não, vamos aceitar, mas aí vocês não vão ganhar a medalha. Já começou colocando a mulher de uma forma inferior mais uma vez, certo? E aí, eis que permitem duas modalidades. As duas modalidades que permitem a de golfe, que é bem leve, na verdade, e o tênis, que até hoje aí está nas Olimpíadas. Mas eles não pensam o seguinte, ah, não, isso aqui é porque as mulheres querem participar disso. Eles só abrem a permissão para essas duas modalidades porque eles acreditam o seguinte, que a mulher não pode participar de esportes com o quê? Com contato físico. O que é contato físico? É você se bater com a outra pessoa, tipo futebol, tipo vôlei, não é isso? E aí começa que as mulheres continuam lutando. Desde então, os Jogos Olímpicos contam com a participação feminina. Que ao longo de suas edições foram sendo incluídas em outras modalidades e conquistando o seu espaço nesse importante evento mundial. E aí, a Pró trouxe aqui para vocês o quê? Bom, os Jogos Olímpicos, eles contam com o quê? Com a participação feminina daí até então. E, obviamente, que as mulheres foram lutando incessantemente, não pararam de lutar por mais e mais espaço. Se essas mulheres aí, né? Se elas não tivessem lutado, se elas não tivessem insistido, essas brasileiras teriam trazido a metade das medalhas para o Brasil? E aí, obviamente, que não. Então, agora a Pró quer fazer uma reflexão para vocês. Olha só o que tem nesse slide aqui da gente. Desde então, os Jogos Olímpicos contam com a participação feminina. Obviamente, que essa participação foi o quê? Aumentando consideravelmente. E aí, ele fala que ao longo de suas edições foram sendo incluídas em outras modalidades. Inclusive, vale aqui a informação para vocês do seguinte. Existem algumas modalidades, como o vôlei, por exemplo, que as mulheres estão batalhando para poderem, no vôlei de praia, no caso, utilizarem outras roupas. Porque elas julgam que as roupas que elas utilizam no jogo, no vôlei de praia, mostram demais o corpo e que elas não se sentem confortáveis. E aí, o Comitê Olímpico também já está avaliando isso. Assim como outras coisas que precisam ser reavaliadas. Por quê, gente? Porque a mulher está ganhando um espaço, um espaço devido, na verdade, de igualdade com o homem. Então, vocês aí, que são crianças, que estão crescendo, precisam crescer compreendendo o seguinte. Que a mulher possui os mesmos direitos dos homens. Inclusive, aí, nas modalidades esportivas. Então, por quê? Lembra que a Pró estava falando sobre Marta? Por que que os jogadores de futebol, os meninos aí, né? E as meninas que acompanham sabem muito bem do que a Pró está falando. Porque futebol não é só coisa de menino. Isso aí também é uma coisa que nem se usa mais, nem existe mais. Então, futebol também é coisa de menina. As meninas podem jogar futebol, podem gostar de futebol. Não, há problema nenhum nisso. Mas por que Marta, que é a nossa craque aí da seleção feminina, por que que o salário dela, por que o que ela recebe tem que ser tão pouco, se o que Neymar recebe é tão grande? Por que que os patrocinadores não valorizam aí, né? As mulheres no esporte. Isso também parte da gente. Será que a gente valoriza essas mulheres que estão aí representando o Brasil? Então, a gente precisa começar, né? A repensar aí as nossas atitudes. Então, a Pró quer. E terminando aqui essa aula, vocês comecem a refletir. E a repensar aí as atitudes. Principalmente aí, né? Dentro da residência de vocês, dentro do local que vocês moram. A partir do momento que a gente acha que só as mulheres dentro da casa podem fazer determinadas atividades e que os homens não, isso aí vai ser refletido lá na frente, não vai? Exatamente o que acontecia aí na Grécia. Quando a mulher não podia sequer assistir. E que apenas uma mulher, uma, umazinha, poderia ir até os Jogos Olímpicos. Por quê? Porque ela era responsável por fazer anotações sobre o que estava acontecendo ali. E aí, as mulheres eram proibidas de assistirem. Imagine só se nos dias de hoje, vocês meninas aí que estão assistindo a Pró Maria, as responsáveis por vocês, né? Temos aí os responsáveis e as responsáveis. Se vocês fossem proibidas de assistirem um jogo de futebol, uma partida de vôlei, uma partida de sinuca, até de assistirem aí as Olimpíadas pela TV. Então, vamos começar a repensar. E os responsáveis aí que estão ouvindo a Pró Maria, começar também a desfazer esse pensamento. Então, esse é o momento aí para vocês de reflexão. E aqui temos a imagem de uma mulher levando a Pira Olímpica, a Tocha Olímpica aí também, que passou aí, gente, um bom período para as mulheres também poderem fazer isso. Ah, sim! Uma informação importante aqui, que até na hora que eu vi aqui a imagem eu lembrei. Teve um período que as Olimpíadas, os atletas, eles tinham que competir também sem roupa para provarem que eles eram só e somente só homens. Pois é, eu não sei que tipo de medo é esse, né? Que se tem aí das mulheres, mas estamos aí ganhando o nosso espaço de uma forma merecida e muito, mas muito justa. Estamos aí brilhando, né? As meninas foram aí para as Olimpíadas e brilharam, e brilharam muito. Vocês gostaram das Olimpíadas? Eu amei. Gostou, aprovânia? Pois é, eu amei, vibrei por cada uma das medalhas e espero que para próximas Olimpíadas ainda mais mulheres estejam lá para nos representar, que tenham também homens lá para nos representar, que tenham aí pessoas de todas as cores, de todos os gêneros, porque isso é importante. Nosso país é diversificado e que a diversidade chegue lá nas Olimpíadas, mas não só para o Brasil, tá, gente? Mas para o mundo inteiro. Vamos encerrando a nossa aula, vamos chegando aqui ao final, assim como chegou o final às Olimpíadas, né? Mas não se preocupe, Olimpíadas aí é só de quatro em quatro anos, mas a aula de Pró-Maria é de segunda a sexta-feira, não é isso? Aqui no canal 10.2 e lá no canal da Seduc. Mas não vamos esquecer os nossos recadinhos. Isso, estamos aí apenas começando a nossa semana, e vamos aos recados de hoje. Lava uma mão, lava uma mão, lava outra, lavem as mãos, usem, usem, gente, o álcool em gel, olha só, usem álcool em gel, daqui já está até para o meio da metade, tanto que a gente usa, usem álcool em gel, usem máscara, tá? saiu de casa, ó, gente, coloca a máscara, se protege. A Pró, mas meus pais já tomaram a vacina, não precisam usar máscara, precisa sim, porque precisam proteger vocês. E na escola, lembra das orientações que a Pró deu lá no início, na primeira semana de aula, mantenham o distanciamento social. Lembra, ó, só um metro e meio, não compartilhem o material de vocês, certo? Lembrando que, né, lembra que a Pró também falou aqui com relação às Olimpíadas, que lá nas Olimpíadas, né, isso, já vou até parar de compartilhar aqui o slide com vocês, que lá nas Olimpíadas, né, obedeceram todo um protocolo, as pessoas faziam testes, é o teste da saliva, colocavam lá num tubinho, iam lá testar todos os dias. Por quê? Porque tinha todo esse cuidado de preocupação com a vida das pessoas. Obviamente, né, que precisamos todos continuar nos cuidando aí, mantendo o distanciamento, nada de emprestar lápis, nada de emprestar borracha, nada de emprestar material de colorir, nada de abraços. Por enquanto, gente, daqui a pouco vai todo mundo poder, né, se abraçar, brincar, correr aí no pátio, de boa, mas, por enquanto, vamos manter aí esse distanciamento, né? E, Pró Maria vai ficando por aqui, espero que digam qual dos meus laços vocês gostaram mais. Eu, por enquanto, gosto mais do rosa, né? Estou gostando até porque eu gosto mais de rosa. Mas vocês podem dizer aí, inclusive, chega lá no chat e diz, ai, Pró, acho que a senhora ficou muito mais linda com tal laço, acho que a senhora ficou mais bonita com tal cor. Vou providenciar um verde, viu, Pró Maria? Verde? Acho que verde, talvez verde não... É, verde, um verde, já tem um vermelho. Digam aí, tá? Porque a prova é colocar. Um beijo enorme, sintam-se todos abraçados e beijados, né? E até a nossa aula de amanhã. O coração chega, tá palpitando de saudade, não quero dar tchau pra vocês. Hoje eu não quero. Tô aqui pensando assim, se eu realmente quero ficar longe de vocês. Mas são só algumas horas, Pró Maria. A gente aguenta? Pró Maria já tá com saudade, gente. Pró Maria, ela contou hoje, em segredo, que ela tava louca pra aparecer aqui pra vocês, mas ainda não chegou o momento dela, não, tá? Quando chegar a hora dela brilhar de paquita, porque a Xuxa aqui sou eu, ela irá aparecer, tá? Então fiquem aí na paz, fiquem com Deus, se cuidem, cuidem das pessoas que moram aí com vocês, que vocês amam lá do fundo do coração, pra que tudo aconteça da melhor forma possível. Com cheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.